Não tenho equilíbrio Não aguento mais suportar essa pressão É um grande desafio controlar minha emoção Chegou a hora de me libertar, isso só depende de mim Se me dedicar vou ficar no topo do mundo Onde virei tudo bem de perto Quase o céu poder focar no topo do mundo Meus sonhos vindam, meu encontro Tenho asas pra voar no topo do mundo No topo do mundo Não vou desanimar Vou fazer o certo Mesmo que eu tente Uma hora eu acerto Nada é muito fácil Busco a solução Mas não penso em derrota Pois é forte o meu coração Chegou a hora de me libertar Isso só depende de mim Se me dedicar vou ficar no topo do mundo Onde virei tudo bem de perto Traz o céu poder tocar no topo do mundo Meus sonhos vindam, meu encontro Meus sonhos vindam, meu encontro Terem asas pra voar no topo do mundo Mais uma vez Mais uma vez Sempre a lutar O meu sonho Vou alcançar Posso sentir Posso sentir Vou chegar Alto eu vou subir Subir No, no topo do mundo Onde virei tudo bem de perto Quase o céu poder tocar no topo do mundo Quase o céu poder tocar no topo do mundo Meus sonhos vindam, meu encontro Terem asas pra voar no topo do mundo Onde virei tudo bem de perto Quase o céu poder tocar no topo do mundo Meus sonhos vindam, meu encontro Terem asas pra voar no topo do mundo